Hoje, o que me traz aqui é exatamente isso. Não posso deixar de pontuar aos senhores diretores dessa casa que o povo rondoniense a muito espera por energia de melhor qualidade a um preço justo e atendimento adequado. Nos acostumamos a ouvir no passado que a energia com qualidade barata chegaria com a interligação do sistema de Rondônia e Acre ao Sistema Interligado Nacional. Infelizmente, essa promessa não se tornou realidade. Com a construção das grandes usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, mais uma vez, a população teve grande expectativa de melhoria do fornecimento de energia e preços mais baixos. Porém, novamente, a vida da população de Rondônia mudou pouco como consumidor de energia elétrica, mesmo com a instalação das usinas. Recentemente, a promessa para a correção de muitos dos problemas enfrentados pelos consumidores de energia elétrica do estado de Rondônia foi à venda pelo governo federal da distribuidora de energia local, a antiga Serum. Preços mais baixos, melhoria no atendimento comercial, redução de quedas de energia e tantas outras coisas foram justificativas para o processo de privatização. O preço da energia elétrica, apesar das promessas, não recuou. Muito pelo contrário, no primeiro processo de reajuste tarifário, com a nova empresa em 2018, uma surpresa, um aumento, e um aumento em valores elevados. Com muito engajamento de diversos setores, meu inclusive, da bancada inteira, conseguimos, ao menos que o aumento proposto fosse menor do que o inicialmente aprovado por essa agência. Agora, em 2020, em linha com todo um trabalho técnico desenvolvido com afinco, estou convicto que toda a população de Rondônia será contemplada com a diminuição do preço de sua conta de luz. Como todos sabem, são muitas as batalhas para se alcançar uma boa vitória. E estive sempre batalhando para chegar ao objetivo que já citei, uma energia de melhor qualidade a um preço justo e atendimento adequado. Como relator do PLS 232 do Senado, aposado o trabalho conduzido pelo diálogo, respeito e articulação, tive a felicidade de receber o aval de meus colegas senadores na construção de soluções capazes de endereçar pontos cruciais para o estabelecimento de tarifas mais justas aos consumidores dos estados da região norte, inclusive do nosso estado de Rondônia. Assim, ao tomar ciência da missão em que estava engajado o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de estabelecer modificações legais para viabilizar a modicidade tarifária aos consumidores de energia elétrica, iniciei uma articulação com o governo federal para viabilizarmos, de forma consensual, uma via para colocar em prática aspectos do PLS 232 que apresentavam maturidade suficiente e estavam alinhados com as perspectivas do Poder Executivo. O resultado desse alinhamento de expectativas pode ser visto no texto da medida provisória 998-2020, editada neste mês de setembro, aspectos inclusive detalhados anteriormente por mim. A incorporação de pontos do PLS 232 estudados de forma técnica e com forte diálogo na medida provisória, em minha avaliação, permite que o efeito prático aos consumidores da região norte, bem como a todo o setor elétrico, ocorra de forma imediata. Estamos diante de um novo cenário, acompanhado de perto por mim, junto ao Poder Executivo, junto a essa agência, junto ao relator da matéria, diretor Efraim, para tornar real a legítima expectativa do povo rondoniense por uma energia de melhor qualidade, com um atendimento prestado de forma adequada, em especial com preço mais justo. Muitos trabalharam para formar esse ambiente. De minha parte, houve um trabalho muito forte para dialogar e construir soluções concretas. Assim, no dia de hoje, minha certeza é que, com a abertura de um processo de discussão com a sociedade, o único desfecho possível é a redução das tarifas que serão cobradas dos consumidores de energia elétrica do Estado de Rondônia. Qualquer movimento diferente disso será extremamente frustrante para os cidadãos de Rondônia.